Agora vamos falar um pouco sobre as principais farinhas sem glúten utilizadas nas receitas de bolo. A principal, a base da confeitaria sem glúten é a farinha de arroz. Nós temos a farinha de arroz branca e a farinha de arroz integral. A farinha de arroz branca é rica em amido, pobre em fibras e nutrientes, tem baixo potencial alergênico e baixa capacidade de retenção de líquidos. Ela fornece estrutura às massas e por ter cor e sabor neutros, é muito utilizada como base nas produções sem glúten. Já a farinha de arroz integral é rica em fibras, rica em proteínas, absorve muito os líquidos da receita e também deixa um sabor residual se utilizada em maior quantidade. Além disso, tem alta capacidade de retenção de líquidos. Então, quando utilizada, o ideal é que você a combine com outros tipos de farinhas, como a farinha de arroz branca, para equilibrar a massa e não deixá-la tão seca. Além disso, é importante que você agregue farinhas de ligue e de maciez também para deixar a massa com uma textura e consistência mais satisfatórias. Uma farinha que eu gosto muito de utilizar é a farinha de trigo sarraceno. Ela é uma farinha rica em nutrientes, rica em fibras, gorduras, proteínas, que agrega muita umidade e maciezas às massas, também possui função de dar estrutura e pode ser combinada junto à farinha de arroz integral e à farinha de arroz branca para formar um mix de farinha sem glúten. A farinha de trigo sarraceno, ela poderá ser substituída por farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, farinha de tefe, até mesmo a farinha de arroz integral. Você pode substituir uma pela outra, lembrando que cada substituição, além de dar a estrutura, que é a função dessas farinhas, ela também vai levar as características próprias. Então, a farinha de trigo sarraceno, ela possui sabor residual. Então, se você utilizar em grandes quantidades, a sua receita pode ficar com um leve sabor mais forte da farinha de trigo sarraceno. Por isso, o ideal é combiná-la com outras farinhas de estrutura. A farinha de amêndoas também é considerada uma farinha de estrutura, porém, se você utilizá-la sozinha na receita, ela não vai ter a estrutura suficiente para suportar o peso da massa e o seu bolo vai baixar. Então, o ideal é que você também a utilize em combinação com outras farinhas. Além disso, a farinha de amêndoas possui altos teores de fibras, gorduras e proteínas. Então, ela vai ajudar na umidade e na maciez das massas. Ela também agrega aquele aspecto amanteigado à massa de untuosidade. E poderá ser substituída nas receitas doces por farinha de castanha de caju ou farinha de amendoim, que são opções mais baratas e também vão deixar essa característica de umidade e maciez na massa. Nas receitas salgadas, o indicado é que você substitua por farinha de girassol. Por que eu não utilizo a farinha de girassol nas receitas doces? Porque a farinha de girassol possui um sabor residual, que eu não acho muito interessante nas receitas doces. Mas, se você não se importar, você poderá substituí-la tranquilamente. O polvilho doce é uma farinha refinada, pobre em nutrientes, mas que agrega liga as massas. Ela deve ser utilizada em conjunto com as farinhas de estrutura e de maciez, para poder chegar na característica similar às produções feitas com farinha de trigo. Já que a farinha de trigo agrega estrutura, liga e maciez. E as farinhas de estrutura, por si só, não possuem essa característica de liga, tão forte quanto o polvilho doce. Então, por isso, o ideal é você utilizá-lo em suas preparações e você poderá substituí-lo por araruta. Já para agregar maciez e leveza às massas, você poderá utilizar a fécula de batata ou o amido de milho. Ambas são farinhas refinadas, pobre em nutrientes, mas que agregam leveza e maciez. Essas farinhas de liga e maciez, eu não indico que você as substitua pelo polvilho doce ou pela araruta. Porque o polvilho doce e a araruta vão agregar liga, vão deixar a massa mais pesada se as tiverem em grande quantidade. Então, por isso que se você for substituir o polvilho doce, o substitua por araruta. Se você for substituir a fécula de batata, substitua por amido de milho e vice-versa. Não misture o polvilho doce com a fécula de batata e nem com o amido de milho. Porque a substituição feita um pelo outro vai deixar a sua massa um pouquinho mais pesada. O que você for substituir o polvilho doce?